Vice-presidente da Câmara Municipal de Toronto, Jennifer McKelvey, apresentou ao Conselho Municipal da Autarquia uma moção para renomear a rota entre o Nathan Phillips Square e o Roger Center no centro de Toronto para Taylor Swift Way, durante os seis concertos de Taylor Swift em novembro. A artista pop será a primeira a fazer uma apresentação de seis concertos no Roger Center, em Toronto, marcando o regresso de uma turnê sua ao Canadá, o que não acontecia desde 2018. A moção também inclui a proposta de assinalar o local dos espetáculos, o Roger Center, com uma placa de First Taylor Swift Way. Para além destas renomeações propostas, McKelvey propôs também a iluminação da placa de Toronto na Nathan Phillips Square com luz vermelha nas seis noites dos concertos. No final da turnê, as placas seriam doadas ao Banco de Alimentos Daily Bread e leiloadas em apoio à organização. A moção será avaliada na próxima reunião do Conselho, a 25 de julho.